Segundo o Ibope, Ana Amélia Lemos do PP e Paulo Paim do PT lideram a corrida pelo Senado no Rio Grande do Sul com 48% e 46% das intenções de voto respectivamente. Assim, os dois estão tecnicamente empatados. Rigoto do PMDB aparece em terceiro com 33%. Abigail Pereira do PCdoB teve o maior crescimento desde a última rodada, passando de 6% para 16%. O número de indecisos para o Senado chega a 27% dos entrevistados. A pesquisa foi encomendada pelo Grupo RBS. 1.008 pessoas foram ouvidas entre os dias 21 e 23 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos. A mesma pesquisa indicou que 60% dos eleitores gaúchos não sabem em quem vão votar para deputado estadual e federal. Isso significa que quase 5 milhões de pessoas estão indecisas. Em busca dos votos de eleitores indecisos, os principais candidatos à presidência participaram de mais um debate. Foi ontem à noite, no Rio de Janeiro. O embate entre os quatro candidatos à presidente durou duas horas. Os temas variaram desde a política externa brasileira e a relação do atual governo com o Irã, até promessas de duplicar o reajuste de aposentados e pensionistas. Dilma Rousseff, do PT, enfatizou a necessidade de esperar o fim das investigações sobre as acusações de corrupção na Casa Civil. José Serra, do PSDB, negou que tenha omitido o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso durante a campanha. Marina Silva, do PV, disse que vai propor um plebiscito sobre a legalização da maconha e do aborto. Já Plínio de Arruda Sampaio, do PSOL, prometeu destinar 10% do PIB para a educação. Entre os quatro candidatos, pelo menos uma opinião foi unânime em todos eles. É necessário conseguir o voto dos indecisos. A prudência, né, nos sugere que a gente espere o domingo que vem. Na eleição não tem nada decisivo, mas tem muita coisa importante. Esse debate foi uma delas. O que eu encontro nas ruas é muito maior do que as pesquisas estão conseguindo alcançar. O indecisos é um homem que está procurando. E esse voto é precioso para nós. Hoje à noite vai ao ar o último Sabatina Obra TV com candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. Desde o início do ano, o programa ouviu todos os postulantes, com exceção da governadoria da Cruzos, que foi convidada a participar, mas não gravou a entrevista. O candidato do Partido Comunista Brasileiro, Humberto Carvalho, fala sobre o seu projeto de governo. Ele diz que não quer um Estado comunista, mas que um comunista esteja à frente do Rio Grande do Sul e que isso significa ter um governo mais racional e justo. Humberto faz uma avaliação da ideologia comunista e da história do seu partido. O Sabatina Obra TV começa às 10h para meia-noite. O governo do Estado divulgou hoje o calendário de pagamento do funcionalismo público em setembro. Amanhã recebem magistério, quadro geral, servidores de escola e nativos ferroviários. Quarta, as categorias de nível médio da segurança e da saúde. Quinta, os demais servidores. O Rio Grande do Sul é o Estado mais atrasado no recenseamento 2010, de acordo com os dados parciais divulgados hoje pelo IBGE. Foram recenseados 74% dos lares gaúchos. Em segundo lugar, está Amazonas, com 75% das residências visitadas. Dados preliminares indicam redução no número de crianças e jovens de até 24 anos no país em relação ao ano 2000. Por outro lado, até agora foram registrados mais de 17 mil brasileiros com mais de 100 anos. 3 mil a mais do que há 10 anos. A cegueira chuva deve amenizar cego no país. No giro de notícias pelo Brasil, ciclistas tomam as ruas do Rio de Janeiro. O programa Saúde na Escola e o curso de Fonodiologia da Ubra realizam amanhã das 2 às 4 horas, a tarde da prevenção auditiva, na Unidade Básica de Saúde CERN, em Canoas. Serão dadas orientações à comunidade quanto à prevenção e os cuidados com a audição. Música 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 Obrigado.